E ela vem em mim porque quer dançar Ou ele dança, ou ele dança E ela vem em mim porque quer dançar Só quer dançar porque sei dançar Seu namorado sabe nada Ou ele dança, ou ele dança E ela tem namorado, eu não Vou pra confusão E ela tem namorado, eu não Vou pra confusão E ela vem em mim porque quer dançar Só quer dançar porque sei dançar Seu namorado sabe nada Ou ele dança, ou ele dança E ela vem em mim porque quer dançar Só quer dançar porque sei dançar Seu namorado sabe nada Ou ele dança, ou ele dança Chicota, chicota, chicota Balança que eu quero ver, meu irmão Simba E ela vem em mim porque quer dançar Só quer dançar porque sei dançar Seu namorado sabe nada Ou ele dança, ou ele dança E ela vem em mim porque quer dançar E ela vem em mim porque quer dançar Só quer dançar porque sei dançar Seu namorado sabe nada Ou ele dança, ou ele dança E ela tem namorado E ela tem namorado, eu não Vou pra confusão E ela tem namorado, eu não Vou pra confusão Balança ela sim E ela vem em mim porque quer dançar Só quer dançar porque sei dançar Seu namorado sabe nada Ou ele dança, ou ele dança E ela vem em mim porque quer dançar Só quer dançar porque sei dançar Seu namorado sabe nada Ou ele dança, ou ele dança